Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, voltamos hoje pra falar de Overwatch em mais um vídeo sobre o evento de Natal que começa dia 11, terça-feira que vem. Como é que tá o hype de vocês? Estão ansiosos pro evento? Comenta aqui embaixo. Bom, e como eu falei pra vocês, que essa semana, até terça-feira que vem, a gente vai ter aí revelações de skins novas lendárias, provavelmente. Pode ser que apareça aí uma épica, mas geralmente a Blizzard tá fazendo mais skins lendárias mesmo pros heróis e não épicas. Recapitulando o que já tivemos até hoje, a gente teve um novo mapa de Blizzard World, que vai ter modificações, vai ter temática de Natal. A gente também teve duas skins lendárias já reveladas. Uma delas é da Zarya, Urso Siberiano, e também a outra é do Lúcio Fox, que ele tá de raposa. Essas duas skins, eu vou deixar os vídeos aqui no card, aqui em cima, caso você tenha perdido e caso você queira conhecer elas, pra saber se você vai querer comprar elas quando lançar ou não. E hoje, não era esperado, eu não tava esperando por isso. Como um cara que adora a Mercy do Overwatch, eu não esperava que eles iam lançar uma skin pra Mercy nesse evento. Eu vi muita gente comentando aqui no canal, caramba, se não tiver skin da Mercy, eu vou xingar a Blizzard, não sei o que. E galera, vocês não vão precisar xingar a Blizzard, porque a skin da Mercy chegou. Eu me surpreendi muito, porque ficou muito bonita. Muito bonita, diferente da do Lúcio ontem, que eu particularmente não gostei. E vocês, muitos de vocês, me hatearam nos comentários. Mas galera, é só a minha opinião. Você pode gostar dela, tudo bem, tá tudo certo. A mensagem diz o seguinte, direto da Suíça. Jogue e encante com a Mercy Fada Açucarada. Uma skin lendária. O Paraíso Congelado volta dia 11, como eu já falei pra vocês. E essa skin estará disponível no jogo por 3.000 de gold, assim como também as skins anteriores que eu mostrei pra vocês. Claro que as skins do ano passado e retrasado voltam por 1.000 de gold. E agora falando um pouco sobre essa skin, galera, eu curti demais, velho. Eu tenho coleção de skin da Mercy. Todas as skins dela, eu dou um jeito de pegar ou de comprar, porque eu curto muito o personagem em si. E o gold dessa skin aqui já tá guardado na minha conta pra comprar dia 11. De todas as skins já reveladas nesse evento, pra mim, o meu ranking até agora tá Mercy em primeiro lugar, Zarya em segundo lugar e o Lúcio em terceiro lugar. Lembrando que a gente também meio que já sabe uma nova skin que vai ter, que é a do Junkrat Rei Rato. Que apareceu em uma camiseta oficial da loja da Blizzard. Então essa skin deve estar aparecendo, sendo revelada nos próximos dias, tá galera? Então fiquem ligados que também pode ser uma skin muito legal e bem interessante. Além disso, tem uma outra skin que a gente meio que já sabe que vai ter, porque foi vazada no site. Que é a Skater. Que a gente não tem noção ainda de quem possa ser. A gente achou que era do Lúcio, mas aparentemente não é. Então esperem que pode aparecer alguma coisa relacionada aí nos próximos dias também. Fiquei muito surpreso com essa skin da Mercy, curti demais a cor, o cabelo, os detalhes da asa. Tá muito bem feita, foi muito bem trabalhada. Comenta aqui se você gostou dessa skin da Mercy, deixa a sua opinião, se inscreve no canal se você for novo. Compartilha com seus amigos os nossos vídeos e fique sempre ligado entrando aqui na central pra ver as novidades. Sobre Overwatch, sobre Fortnite, sobre o mundo gamer em geral, que a gente sempre tá trazendo vídeo pra vocês. Beleza? Bom galera, tô indo nessa então, muito obrigado a todos que assistiram, valeu, fui!